Mano, sabe como é que eu fazia nas discotecas? Mano, eu ia às raparigas mais feias e eles pagavam bebida. Então não é assim. Eu estava a gasto zero dinheiro na noite, bro. Zero dinheiro na noite, mano. O Gonçalo acabou de aterrar e eu vou buscá-lo ao aeroporto. E ele diz que tem um presente mistério para mim. Eu estou para ver. O presente mistério é que o creepy do Gonçalo tem para mim. Mano, muito bem-vindo. Perdi a mala, vou cancelado, vou adiado, com banhos parados por tempestades de neve. Sabes o que é que eu tenho para ti? O que é que tu tens para mim? O milagre da mosca espanhola. O que é que é essa merda, mano? The Spanish Fly! What the fuck? Eu não vou tomar isto nunca na vida, mano! Tem o quê? Um intensificador de orgasmo? Não, acho que isso é tipo tabs, é tipo viagra só que não é viagra. Para dar tezão, para dar tezão! Acho que sim. Tens pouquinhos gotas debaixo da língua. Tu não sabes o que é que tem aqui dentro? E não podes tomar mais de uma vez por dia, senão é letal. É o quê? Não sei se é letal, mas é perigoso. Acabámos de comprar bilhetes para o México. Dez pessoas. Dez pessoas! Aqui vão as pessoas que vão conosco. Blanco. Lix. Mariana Ventura. O meu advogado. Sofre do caco. Manel! Manel, como é que é? Vamos ao México. 15 horas de avião. Pinda! Está a ser bem complicados. Vai dar tempo de avião. Então vá, diz-me que sim, vamos ao México. Vamos! Vamos ao México. Siga. Tchau, pois! O que é que é isso? Que música é essa? Porquê que tu metes uma foto com barba e depois essa música, Manel? Está aqui. Está aqui. Ah, vou ter que tirar uma foto. Esquece-se. Aborda-me-se. Por favor, por favor. Tu não és o Quota Manel, viu? Quota Manel. O meu colega de casa. E uma pessoa mistério. Eu sou o único que sou de Deus. Ah, tu és virgem. Virgem é tua mãe, cara. Como é que a mãe dele é virgem, mano? Tenho duas coisas para vocês. Ok. Tenho aqui preservativos da Alemanha para ti. Oh my God. Billy boy. Isso vai durar um ano. Billy boy. Isso vai durar um ano. Isso tem dois. Isso tem três, mano. Tem três, mano. Tem dois. Não, tem dois. Não fazes tu. Não deu certo. Era áspero. Não, isso não vai para o Bloque. Tenho aqui um presente para o Vasco. Bro, o meu avô, mano. Mas tem três. Eu não vou usar isto, mas. Mano, isto é boi, é pequeno, mano. Tipo, isto não entra na cabeça. E aí, calma. Isto não pichudo. Foda-se. Editor, não sei quem. Não sei se vou ser eu ou vais ser tu. És tu, ó. Mami, agora, vestida a gnome. Com isto ao lado. Vai lá rapazes. Tempo ideal de foda. Vamos discutir estes assuntos. Com capacete ou sem capacete? Com capacete. Minimo meia hora. Meia hora já é um tempo fixe. Não perdes muito tempo da tua vida. Já, meia hora. Meia horinha, meia horinha. Já, meia horinha. Meia hora? Foda-se é o que? O intervalo da escola ou o quê? Chupa aqui, meu. Salta aqui e vê se tem rosca. Mas já, meia hora com capacete, sem capacete, 10 minutos. Na boa, fácil. Mas não é ver vídeos. É fazer sexo mesmo. Quer ver? Ai, caralho. Emotional damage. Emotional damage. Ai, caralho. Ai, caralho. Nem sabia de onde estava. Como é que é, Manel? Como é? Vamos. Vamos para o México? Cancún. Vai ser lindo, México. Vai ser lindo, vai ser lindo. Eu acho que vai ser. Vão umas miúdas giras, Manel. Sim, mas é pena aquela que eu quero. Margarida, Manel é apaixonado por ti. Não, eu gosto da Margarida porque a Margarida tinha um belo contato comigo, andou sempre comigo. Eu gosto da Margarida. Tu conquistaste o coração da Manel. Margarida, vem connosco. Connosco é que estás bem? Não vais para Play. Vai a desfocar. Não vais para Play. Vai a desfocar. Bro, nós acabamos de entrar na loja do Toys Horas. Isto aqui está muito mais fixe do que era na minha altura. What? Faz a imitação por cerca do Harry Potter, por favor. Professor, do you think Voldemort will come back? You know that Voldemort is dead. But I think he's haunting my family. Since my mom died, then I have pain in the air. Hoje é dia 20 de janeiro. Isto era suposto de ter chegado antes do Natal. Olha, sabes quem é que chegou? Xena. Milagre da mosca espanhola num dia, jogas logo no outro. Tu é desafio. Mano, isto é intriga. Mano, isto é intriga. Mano, isto é bem pequeno, mano. Isto não entra na cabeça. Ei, calma. Isto não pichudo, foda-se.